Canal brega exclusivo Muito pesado no game Vem que é o Daninho, tá ligado Aquela gosta disso, né? Fogo no parque Tem cara de patricinha, mas na mente tem maldade Só quer os cara peso, mídia na sociedade Nosso bonde anda trajado e sempre no estilo Vai jogar essa bunda pro menor que é envolvido Chiquei charmosa de Valentino Joga pro maluco e riquei Só toma champa e cansa o juiz Já é, cês que eu tô de piquei fim de semana Transmado com a portas da Gataê Na tia show com o JTK, no Pai Vem se divertir na pisteu, costela dançar Nenhum com o outro lado, vencer Ah, que maravilha, você tá pai Que é pai, me quer custar a pai Que tá com o Rondal De amiga linda, querendo dar qualidade Que os moleque é dog Não é bigode não Puxa, fecha ali pra ver que o nó é rapelão Mais uma manhã eu tô Tem outra pisada Com duas lutinhas que eu achava que é rapam Com duas lindinhas que senta até de manhã Ah, 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 de manhã eu tô Sou Rájada de qualidade Daniel na base Com duas lindinhas que senta até de manhã Ah, 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 ah Não te vale, quer custar a pai Que tá com o Rondal De amiga linda, querendo dar qualidade Tem cara de patricinha, mas na mente tem maldade Só quer os carapês, o mídia na sociedade Nosso bonde é da trajado e sempre no estilo Vai jogar essa bunda pro menor que é envolvido Chique, charmosa de Valentino Joga pro maluque, ele quer rei Só toma chapa e cansa o juízo Já é, cês que eu tô de pequeno fim de semana Transbordo com a potência, catarei Na tia show com o J.K. Não cabe o brilho, fico de betina Bustam com estela, dança E um copo, tô lá Vem cê de barco, que maravilha Cê tá parando de vibe Que é custar a pai Que tá com o Rondal De amiga linda, querendo dar qualidade Que sobe, que os moleque é doc Que é bigode nó Puxa, fecha ali, pra ver que o nó é rápido Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas lindinhas, eu achava que era fã Com duas lindinhas, se senta até de manhã De manhã eu tô Sou rajada de qualidade Dando na base, isso da sociedade Com duas lindinhas, se senta até de manhã Puxa, 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 p CD Amiga linda, querendo dar qualidade Tchau, tchau.